Vem aí, o show do Claudio Barbosa na TV. Trilhas, spot, jingles e eventos em geral, a Audioproduções prepara o seu material de divulgação em áudio e vídeo. Ligue 2695 7054, 2695 7054, direção Luiz Carlos Costa. Ligue 2695 7054, direção Luiz Carlos Costa. Ligue 2695 7054, direção Luiz Carlos Costa. Ligue 2695, direção Luiz Carlos Costa. Como é recomendado, é o policial para cada grupo de 250 pessoas. E como dado aqui, que é certinho, quando ele está dando papel com o meu quadro, o ministério do Papel Alves Antigão, como uma casa que ele é engenheiro lá no Rio de Janeiro, eu li que podia ser, por exemplo, de maneira que ele tentava esse problema, tem um problema de comunicação para descobrir, na verdade, a política, porque hoje está gerando esse desconforto para a coordenação da marcha da violência. E só diz que para ter essas considerações, porque ele está fazendo isso, mas estava esperando que cheguesse todo mundo a passar essa informação, e nós temos que insistir. Insistir para que, como foi falado aqui, todos, e caso de segurança pública, a gente não vai resolver suas doenças. A gente vai precisar com a unidade aqui entre nós, os poderes construídos em sociedade, não se resolve o problema da segurança pública sobre tudo aqui na marcha da violência. Então, vamos passar a palavra para o meu quadro aqui, ao nosso general, ao TG, que é presidente do Instituto de Segurança Pública do Estado de Rio de Janeiro. Bom, inicialmente, gostaria de agradecer as palavras do nosso vereador Ferreirinha, presidente da mesa, nosso vereador Fernando Siria, representante da Polícia Militar, o Capitão Hudson, representando o Comandante José do Batalhão, cumprimentar também o nosso ilustre deputado, com a senhora Teixeira, e parabenizar a tecnologia do policial civil. Enfim, eu vou tentar preparar uma apresentação, mas que nós podíamos tentar mostrar rapidamente. Enfim, o município de Albaçu, ele acabou sendo uma espécie de banho da Baixada Fluminense. A vila de Albaçu acabou originando todos os municípios, ou pelo menos a maioria dos municípios que eu acompanho a Baixada. Os Caxias, Novos, São Paulo de Militia, Queimados, Mesquita, todos esses municípios foram sendo desmembrados dessa grande mãe que foi na Baixada. Já na Gênese, nós já vimos uma concentração, tem uma concentração na população, e também uma concentração de equipamentos, de recursos de polícia, nessa região do município de Albaçu. A hora de disto é mais ou menos uns 4 quilômetros, uma da outra. A gente tem uma área, no município de Albaçu, de 521 quilômetros quadrados. A cidade, nós vamos ver o seguinte, todas as integracias daqui da área, eles têm um número de regiocorrência superior à média da região. Eu gostaria de agradecer a presença aqui, a gente está e agradecer a presença aqui, o senhor Pedro William, da Escola Pécnica João Luiz de Nova Zelândia, o Eduardo Berni, da Universidade de Albaçu, da Pente, o presidente do papel de dirigente de Albaçu, Cláudio Cãozandone, o presidente do PT de Albaçu, da Chão do Cris, do Xandão, da Maria das Graças, representando aqui o Conselho de Universidade da Pesquisa Ponte e de Ciência, a polícia do Salão, e a sua coletiva lá, do Zá, do Lula, do Lula, presente, do Lígia das Leves, e também do Samuel Pacífico, e aqui, nós estamos em casa, os trabalhadores da Lula do Sul, e está aqui, o Pedro da Igreja, a presença do Pedro da Lula, comandante do Corpo de Conselhos aqui de Albaçu, portanto, e pela presença do senhor. Também aqui, o Pedro da Cataia, o secretário de Deputado do Deputado do Deputado do Albaçu, da nossa, e da, e da, subsecretária, deputado do Júlio da Senhora de Devereiros, secretário do Estado, Sandro da Prevenção da Prevenção da Puratica, e, como o senhor Conselho de Apareir, e da Emissilha, e da Enoê do Centro de Direito, que é a nossa atuação, e do nosso próprio grupo. Então, as pessoas, que estão em presente do governo. Eu queria, então, passar a palavra agora para o Sr. Jaco Teixeira também, e para o nosso amigo, e agradecer em especial a todos os presentes, parabenizar principalmente os representantes dos inícios de primaridade e a situação de segurança em geral. Eu gostaria de fazer uma apresentação, eu sou o Capitão Wilson, aqui o comandante, o representante do comandante do Batalhão, o comandante do de Capitão, a operação está passando por uma ordem de nomeação do meu comandante em geral, e o comandante da espitalista com essa turma trabalha da seguinte forma, as companhias do comandante do Batalhão trabalham juntamente com os milionários na área do senhor, ou seja, eu sou o comandante da companhia do Batalhão e eu trabalho diretamente com a doutora do Jânio, que é a titular da espitalista com a doutora do Jânio, para que os dados que são estudados, que são estudados pela instituição da sua pública e pelos assuntos de idade de segurança que temos na região, para que possam ser melhor trabalhados de forma conjunta, uma parceria, uma parceria maior, uma comunicação mais rápida, mais fácil. Obrigado. 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 Usando aqui as atividades, usando a boa vantagem, principalmente a população e de outras técnicas, como tecnologia, redução de eficiência à atividade do meio e outros fatores que vêm ao longo do tempo. É muito estucano na polícia, como o policial de trânsito, que antigamente era bem, policial em setores que não eram os competentes da Polícia Militar e que hoje, quase policial, mais favor, quase porquê. O nosso policial, de modo que esteja um pouco enfasado, nós podemos trabalhar de forma mais eficiente. Nós temos um policial enfasado, só que ele é aplicado de uma maneira mais inteligente. Foi uma palestra do Dr. Fernando Cid, por uma questão do dependimento policial a concorrências que nós chamamos de assistenciais, que não são aqueles filhos em quadrante e mais que lá que preocupam a população. O patrão do Dr. Luiz, nós trabalhamos estudantinos, são as indicadoras criminais dos seus principais, pouco de ruas, pouco atendido e a legalidade de violência. Nós, por esses indicadores, buscamos, dividir o que sabe, abstir o que sabe, nas ruas, para proteger esses meninos. Esses são dados noticiais. Esses dois fatores, os fatores criminais noticiais. E, as perguntas apresentadas pela população e pelos interessados de segurança pública, nós trabalhamos com o nosso policial, tanto para que eles possam estar mais ou mais eficientes, embora em que eles não usam as mais estalentes. Então, quem me interessa na apresentação, nessa fala, eu gostaria de deixar sempre a disposição, a disposição, na companhia, na área das pessoas que eu vou viver. E, por isso aí, na verdade, toda a população está sempre me colaborando de novo. Estar com isso, é muito importante para eles também. Essa é a Correio Repórter hoje, por aqui pela Câmara de Nova Iaçu. É isso aí, vamos ao nosso comercial. Vem aí, o show do Cláudio Barbosa na TV. Vem aí, o show do Cláudio Barbosa na TV. Esse sim está aprovado. Fica aqui, para mostrar a verdade do a quem doer. Minha dona é a Alexa Nath News. Eu, Alex Amato, diretamente de Curitiba. Em breve, aí com vocês. Aproveitando muito cada momento. Ó, agora. Vem aí, o show do Cláudio Barbosa na TV.